Para celebrar os 242 anos de Porto Alegre, o Governo do Estado lançou na noite desta terça-feira no Galpão Crioulo do Palácio Piratini, a exposição Retratos da Cidade Porto Alegre. O Governador Tarso Gengo participou do lançamento da amostra, que permanece até o dia 28 no local, com entrada franca. Desta vez, nós resolvemos trabalhar com a Secretaria de Prefeitos. Estamos desenvolvendo um projeto muito bonito, que é uma homenagem às principais cidades do Rio Grande do Sul. Não pelo tamanho delas, nem pela importância, mas por alguma coisa que o Governo tenha feito para a cidade. Então começamos homenageando a nossa capital e vamos seguir, durante todo este ano, homenageando numerosas cidades do Rio Grande do Sul. E a partir de agora se inicia um projeto retratando ao menos 10 cidades do nosso Rio Grande, mostrando a diversidade, a pluralidade e a efervescência do nosso Estado e das nossas cidades.